Já estamos de volta e se você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, fique atento porque a semana começou com muitas oportunidades de emprego. Veja só. Um restaurante no Santa Rosa está contratando cozinheiro, operador de caixa, garçom, gerente. Os currículos devem ser enviados para o e-mail currículosmaratimbas.com. Uma construtora no bairro Itapebuçu está contratando montador de esquadrias de alumínio com experiência. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh.qualityconstrutora.com.br ou para o WhatsApp 27996634161. Uma loja de moda praia está contratando costureira de máquina reta, costureira de máquina overlock, vendedora. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 2799656797 ou para o e-mail marisolpraia.financeiro.gmail.com. Um supermercado em Santa Mônica está contratando atendente de padaria, atendente de recepção, auxiliar de limpeza. Os currículos devem ser enviados para o e-mail currículosgomeran.com. Uma fábrica de móveis planejados em Jardim Santa Rosa está contratando ajudante de marceneiro e marceneiro. Os interessados devem agendar entrevista pelo telefone 27997793019. Falar com o Fábio. Uma vidraçaria em Perucão está contratando serralheiro de alumínio com experiência. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 27999598920. A Samarco, em Anchieta, está contratando engenheiro de planejamento integrado. Os interessados devem cadastrar currículo no site www.vagas.com.br. A Câmara de Guarapari está com processo seletivo para contratar auxiliar de serviços gerais. Os interessados devem realizar as inscrições até terça-feira, dia 14, na sede da Câmara, no horário de 9 às 5 da tarde. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de avaliação da experiência e da qualificação profissional. Em caso de empate na classificação, o desempate será por idade, com vantagem para o mais idoso.